Bom dia pessoal, mais uma encomenda feita com o Diogo da Drones Bazaar, postado no dia 8 de agosto. Fui taxado a 201 reais, fui lá hoje retirar, dia 21 de agosto. Foi taxado em cima do que ele declarou, 98 dólar. Obrigado Diogo, muito atencioso, recomendo você. Tá aqui ó, nota de taxação. Valeu irmão.